olá pessoal boa noite aí a vocês que estão aí na página abraço aí a todos que estão nesse momento aí aos poucos aí vão entrando na página quero fazer aqui tô entrando aqui para fazer um comentário sobre algo que eu acabei de ver aqui muito interessante porque foi acabei de assistir aqui uma live uma live do Ciro né quem me acompanha sabe que eu defendo aí o projeto nacional de desenvolvimento eu fiz uma opção aí opa fiz uma opção ou entrar nessa entrar nessa campanha nacional aí do Ciro né e aí fazendo a minha parte voluntariamente é uma opção minha e tô fazendo isso com o maior gosto acredito muito nesse projeto e eu acabei de assistir aqui uma live do Ciro Gomes com o Gustavo Mendes o Gustavo Mendes a gente sabe aquele humorista muito renomado brasileiro e ele convidou o Ciro a pouco é incrível com os picos de audiência na aqui no próprio Instagram muito altos assim acima de duas mil pessoas e aí em seguida se você entrar agora você vai ver o Lula fazendo uma outra live e tem 300 pessoas vendo Lula ou ou seja o Ciro nunca foi presidente do Brasil apenas se propôs algumas vezes e consegue atualmente muito mais engajamento nas redes sociais do que o próprio ex-presidente da república então a gente vê aí que o trabalho da turma boa trabalho que ele vem surtindo muito efeito uma vez que o Ciro ele é uma pessoa autêntica muitas pessoas tentam colocar o Ciro num lugar onde ele não não está né e aí a cabe a nós da turma boa fazer também essa desconstrução porque de fato estão tentam vender uma imagem do Ciro que não é dele e aí é muito importante que é nós que somos da turma boa da turma do Ciro que a gente possa fazer essa divulgação do Projeto Nacional do Desenvolvimento Ciro acaba de lançar um livro chamado Projeto Nacional Dever da Esperança e ele ali ele apresenta o o que que ele pretende para o que ele pretende para o país inclusive como o livro ele foi publicado já no início da pandemia ele ainda fez uma ainda colocou dentro do livro um trecho falando sobre a pandemia é claro que os números os números ele eles vão por conta da pandemia eles vão mudar um pouco porque a pandemia aprofundou ainda mais a crise que ele já falava muito antes é na no livro né então o Ciro ele faz uma análise do que que é o Brasil de ontem de hoje e como ele propõe um país diferente então você que ainda não viu o livro não leu o livro Projeto Nacional Dever da Esperança é um convidado aí a fazer essa leitura porque é um livro assim pra que nos nos traz uma esperança de que existe alguém preocupado com o país país está em ladeira abaixo todos os índices do atual governo estão colocando o país lá pra baixo é o o atual governo e ele é o menor ele realiza o menor investimento em todas as áreas em todas as áreas é incrível ao longo da da história então é a gente a gente a gente vê aqui muita propaganda do atual governo governo do bolsonaro mas a gente estava observando que é um governo que menos investe em educação é o governo que menos investe aliás educação não é prioridade nesse governo o fundo agora o governo está querendo tirar está querendo está querendo está querendo tirar a responsabilidade que é da união é ou seja estão querendo adiar a votação do fundeb a aprovação do fundeb que vence esse ano estão querendo jogar para 2022 o governo atual mas existe um movimento na câmara e no senado para tentar votar o fundeb e hoje inclusive a câmara dos deputados estava fazendo essa votação eles estão dizendo que é importante votar o fundeb agora mas a gente está adiante eles um governo que menos investe em educação menos investido olha a principal pauta do bolsonaro a principal pauta do bolsonaro foi exatamente a segurança e é o governo que menos investe em segurança na história do país está aí os profissionais da segurança que não deixa mentir né então aí é o governo que menos investe em todas as áreas em todas as áreas e aí vem o ciro ciro apresenta esse projeto projeto nacional dever da esperança esse livro ele é a demonstração com números é o mais importante que você que ainda não conhece esse livro do ciro gomes projeto nacional dever da esperança é que você vai se deparar com um trabalho é que demonstra com números como está a situação no país e diz de onde vai sair o dinheiro para reconstrução do país e talvez o grande medo do do lula da turma que acompanha ele seja que o ciro se transforme no presidente porque o ciro ele é uma pessoa realizadora e não ele não não promete ele faz no ceará ele é como ele mesmo coloca ele não é dono de emissora de televisão aqui no maranhão sarnei é o dono da emissora mais representativo lá lá no ceará é o tácio gereissat lá na bahia é o acm neto e em vários lugares do brasil cada um tem uma tv uma rádio e o grupo do ciro gomes não tem rádio não tem tv e mesmo assim ganham as eleições lá no ceará por quê porque ele entrega o que ele promete então nós estamos é propagando o nome nome do ciro gomes porque é uma pessoa exatamente que é confiável nos tempos de hoje onde a gente liga o jornal aí e ver e ver muito mal exemplo na política nós temos que exatamente nos amparar em exemplos exemplos da política alguém que tem compromisso né que entrega exatamente aquilo que promete e o que a gente vê também aqui o bolsonaro ele tá caindo no mesmo erro da dilma a dilma falou uma coisa está fazendo outra bolsonaro está pisando na mesma casca de banana e agora tá tendo que comprar deputado tá tendo que comprar senador para poder se sustentar no poder poder se sustentar no governo até o final do governo então a gente tá vendo um governo que não é aquilo que o brasileiro esperava e eu fiquei feliz há pouco ao perceber exatamente porque o ciro gomes cada vez cada dia que passa está se firmando como o grande nome da oposição no brasil e ele é uma pessoa que hoje ele tá enclausurado dentro de casa né lá em fortaleza mas todos de todos os dias realiza muitas lives atendendo aos convites das emissoras de televisão é inclusive ele concedeu uma entrevista muito boa para o grupo tati lá de são paulo onde ele ele fala de uma maneira extraordinária e lá em que inclusive em ribeirão preto em são paulo ele teve uma grande votação ele ganhou quase ganha do haddad em são paulo só pra você ter uma idéia é o ciro quase ganha do haddad em são paulo imagina você então é esse esse projeto que a gente defende aqui em caxias eu eu me coloquei a disposição da da turma boa e tô propagando o nome do ciro por aqui aqui na cidade de caxias incrível né porque aqui na cidade de caxias tem o partido que o ciro faz parte mas esse partido não faz esse trabalho de divulgação do projeto nacional mas fica aí puxãozinho na orelha daqui do partido do PDT aqui em caxias que embora faça parte aí o seja do everton rocha né o everton que é o o senador hoje do partido no maranhão mas a gente não vê essa defesa do projeto nacional de desenvolvimento do PDT em caxias eu faço essa autocrítica aqui porque eu não sou do PDT mas eu acredito no projeto nacional de desenvolvimento seja talvez muito mais do que alguns que estão por aqui com o partido e o ciro é hoje eu estou inclusive eu faço a defesa do projeto nacional de desenvolvimento não é pelo PDT é pelos é por conta da grande equipe que o ciro que está ao redor do ciro pessoa muito muita gente competente de várias universidades do brasil hoje eu aqui arrisco dizer que o ciro está rodeado de grandes pesquisadores pessoas que municiam ele de muitas informações atualizadas de pesquisas importantes que fazem com que ele apresente números números assim que é surpreendem até o atual governo inclusive a projeção da equipe econômica do que está assessorando o ciro prever e prever um que o crescimento é na realidade não é crescimento seja o brasil ele deve fechar esse ano com uma queda é de quase que nove por cento então o brasil não deve crescer nada esse ano e a pandemia só aprofundou ainda mais essa crise de embora a gente esteja vendo aí o governo com baixa taxa de juros e dando vários sinais mas só que isso é para o mercado financeiro não é não vai não ataca na economia real o que a gente vê que o dinheiro o dinheiro que deveria ter chegado para os micro empreendedores para as empresas não está chegando porque inclusive foi uma denúncia feita pelo pelo ciro gomes recentemente que o dinheiro que era para ter chegado aos empresários e aos micro empreendedores ele foi emprestado ou seja o dinheiro saiu do banco central foi para os bancos só que os bancos veja só a sacanagem que aconteceu né os bancos em vez de emprestarem o dinheiro com juros baixos eles aumentaram a taxa de juros então o empresário não vai buscar o dinheiro o micro empreendedor não vai buscar o dinheiro porque porque tem juros altos então você não vai querer pegar um dinheiro que você vai pagar um juros altíssimo quando quando na realidade não dá para você rodar isso dentro da empresa tendo lucro e a gente está vendo aí que o comércio não está faturando como faturavam antes então o governo no mínimo teria que facilitar o acesso ao crédito e não é isso que está fazendo então é uma pena que isso esteja acontecendo então quero que eu entrei exatamente para comentar esse aspecto eu vou deixar de agora pouco porque eu assisti só para quem está chegando agora eu assisti aqui uma live do Ciro Gomes com mais de duas mil pessoas online ali e eu entro na live do Lula, o Lula está com 300 pessoas então você vê aí que o Ciro está com 5, 6 vezes mais pessoas engajadas nas redes sociais do que o próprio ex-presidente da república o Ciro nunca foi presidente e está com um bom engajamento nas redes sociais e é importante que isso se transforme também na vida prática é importante que a gente traga esse mesmo engajamento que estamos conseguindo nas redes sociais para a realidade prática, para a vida, para que o povo também na sua vida diária conheça essas propostas aí do Ciro Gomes também eu estou defendendo aí o projeto nacional de desenvolvimento que é algo que eu acredito que vai mudar realmente a vida de cada um de nós defendendo na última eleição e vou defender nessa também então, outra coisa, eu não sou candidato, mas quando eu aposto, eu gosto de defender aquilo que eu acredito e eu acredito no projeto nacional de desenvolvimento porque ele foi construído com várias mãos, mãos competentes ou seja, o Ciro, ele escreveu o livro, mas muita gente boa, muita gente competente está por trás desse projeto ele está sendo construído exatamente por pessoas que têm grandes pesquisas na área econômica ou seja, em todas as áreas, na área da ciência e tecnologia, na área do agrobusiness e ele conseguiu reunir, ou seja, dos vários complexos que ele faz parte, né? complexos da saúde, de petróleo e gás, enfim, ele consegue juntar todos esses dados e colocou nesse livro no projeto nacional devido à experiência é isso aí, por agora, somente isso, mas e cair os parabéns para a live que o Ciro concedeu há pouco para o Gustavo Mendes, que é o grande humorista aí do Brasil e que ele, de cara limpa agora, sem ser um personagem entrevistou o Ciro e o Ciro bombou aí na audiência junto com ele parabéns aí e o Ciro, mais uma vez, dando um show porque, na realidade, ele está embasado com dados com informações muito fidedignas que ele também coloca no Observatório Trabalhista então você, o Ciro está fazendo uma oposição muito, eu diria que representativa porque ele também faz uma análise, a cada três meses, ele analisa o governo do Bolsonaro e vê onde estão os investimentos o que o governo investiu, o que ele deixou de investir e essa, na minha avaliação, é o papel que uma oposição séria deve fazer ele sugere ao governo também muitas sugestões já foram dadas ou seja, não é uma oposição por oposição não é uma oposição que você faz só para criticar não, ele é uma oposição propositiva e o Ciro tem feito isso então, nossos parabéns aí cada vez mais o Ciro está mostrando aí que é um grande nome é o maior nome da oposição no atual contexto e com certeza vai chegar em 2022 sendo o principal nome da oposição é para isso que a gente está trabalhando, divulgando o projeto nacional porque nós acreditamos que esse projeto está bem formulado e eu digo com todas as, afirmo aqui com todas as letras que é o nome, que tem o, talvez o melhor projeto hoje é o projeto nacional de desenvolvimento do Ciro que está embasado ele diz de onde vai sair o dinheiro para investir em tal área e ele tem todos os números ele sabe como tirar 63, que agora não são mais 63 milhões de pessoas no SPC ele sabe como tirar agora os 100 milhões de pessoas que estão indo para o SPC imagina só, 100 milhões de pessoas com o nome sujo na praça mas o Ciro tem um projeto para tirar o nome dessas pessoas do SPC para voltar, reativar o crédito porque uma das, 60% da economia brasileira ou seja, ela funciona ela só roda a economia brasileira com o crédito quem não tem crédito não compra então é muito importante você tirar o nome das pessoas do negativo e fazer com que essas pessoas voltem a comprar voltem a consumir e a fazer a economia girar então o Ciro tem uma proposta para isso mas eu entrei só para lembrar esse aspecto e acabei falando outras coisas mas fica esse registro todos os dias aqui eu vou estar falando alguma coisa agora que a ideia é engajar ainda mais trazer mais gente para turma boa para quem também acredita no Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro também defende um grande abraço aí a todos boa noite e aí